Sinta mais prazer, deixa-se levar É tão repressante como é mergulhar Deixa acontecer, vai arrepiar Sinta o sabor de limão Sprite Tão bom que a gente só pede Sprite É mais gostoso sentir Sprite Sprite é como eu quero Limão é Sprite É como eu quero Limão é Sprite Um dia, em algum lugar Alguém igual a você Pode cruzar o seu caminho Transformar a sua vida Não Paulo, dono da imobiliária Della Santa, pai de Marília E Pedro Ernesto, dois fortes Aliados contra um inimigo comum A madrasta Laura, a irmã De João Silvério, uma mulher que Usa do charme e inteligência Para conseguir o que quer Agostinho, pai de Paulo O velhinho simpático que luta Para continuar na casa onde viveu Um grande amor O abrigo onde recebe os amigos A encantadora e rebelde Glorinha da abolição E o alegre pessoal do edifício Sobre as ondas Dona Liuba, a fofoqueira Incorrigível Dodô e Dedé As sonhadoras musas da praia E... O outro De Agnaldo Silva A nova novela das oito Estreia amanhã Pegue essa onda Essa onda pega O outro Ainda 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 Obrigado.